Fala galera, bom, chegando o horário de almoço agora, estamos fazendo aqui um ranguinho, arroz integral com ovinho frito, bem rapidão, já fui lá na cidade, ali no centro, buscar leite condensado para a gente tentar vender uns brigadeiros aqui, vamos aproveitar o movimento, né amor? É, além disso, estamos também aqui expondo os produtos que nós acessamos lá de Limeira, porque para quem não sabe, Limeira é a capital do folhado, então muita gente vai lá, eles importam para todo quanto é país, então já para a mulherada começar o Réveillon aí, né, toda bonitona, com novas semi-joias, isso aí, bom, terminar o almoço aqui, depois... Eu não, né, porque tem um delay, esqueci, então é assim, enfim, para ter acessório novo no guarda-roupa aí, que eu sei que a mulherada gosta. E é isso aí galera, ó, está cheio de gente aqui, vamos ligados. O que é isso? Bom, a dica é, para economizar água, já dá uma ducha lá, retinho aqui tem uma ducha, já vem molhada, só passar sabonete, shampoo, tirar e creme, acabou. Tomar banho. Já trouxe uma águinha reserva, né amor? Já. Aqui ó, já preparei o banheirinho todo. E agora eu tomo banho aqui. Aí já está cheio, né amor? É. Bom banho. Dá para mim o shampoo e o creme. Muitos perguntam como tomar banho, ó, liga aqui, cinzeiro do carro, aí a gente conecta aqui por dentro da barraca banheiro. Lá dentro tem um balde, ó o amor, que vai no banho. E aí? Tem um balde lá dentro que mergulha essa bombinha dentro do balde. Aí a gente tem um balde portátil aqui, ó, aí pega água, põe lá no balde de dez litros, mergulha a bombinha e é só liga e desliga. E toma um banho. Eu tomei com menos de dez litros, acho que foi um sete, porque sobrou água no balde ainda. Belezinha? Aí galera, como viver na estrada, ó. Tomamos meu banho, a roupa põe para secar aqui, naquele farol de janela. Tudo dentro do carro, tudo no carro, de forma organizada, ó. Bem compacto. Tudo na estrutura do carro, ó. Usa a janela do carro, a barraca em cima do carro, os maleiros no bagageiro. Aqui, junto com a estrutura do carro, ó, a cozinha. Então fica tudo bem organizado. Ó. Belezinha? Então é assim que a gente vive na estrada, ó. Sem segredos. Galera. Pensa numa tempestade com chuva forte e vento muito forte. Muito forte. A barraca fazia assim, ó. Olha. Eu falei, agora foi, ferrou. Vai quebrar tudo. Mas não, galera. Deu tudo certo. Tá inteiro. Amanhã a gente sai para ver, mas tá tudo inteiro, tá? A barraca forte tá resistindo. E daí a gente tá preso aqui no nosso anexo, que é a nossa casinha. Aqui. Que é cozinha. Uma bagunça. Jogamos tudo pra dentro. Sala, lavanderia, tudo junto. Correndo. É, aqui tá o varal de volta. O varal tava lá fora, veio pra cá correndo. A mesa tá encaixada num canto. E aqui terminou, ó. Nossa parede. O bom é que aqui, ó. A escada tá aqui em cima, ó. Recolhida. Hora que for dormir, é só descer, subir e pronto. Deitar. Aqui serve de provador, de vestiário, de banheiro. Que a gente tem um porta-pote ali de 5 litros, uma garrafa de água. Então serve pra trocar de roupa, cozinhar, se abrigar da chuva do vento, enfim. Aí pendurar roupa. Isso aí. Então, essa é a nossa casinha e hoje finaliza o vídeo desse primeiro Wild na estrada. Aqui na Praia da Enseada, em São Francisco do Sul. Eles chamam do que? São Chico? São Chico, né? Super gostoso. Acho que o motorhome tá indo embora. Tá indo embora o motorhome. Meus amigos? Não sei, acho que é. Galera, então se inscreve aí no canal pra acompanhar essa aventura, uma aventura atrás da outra. Primeiro dia já cheio de aventuras. Muitos perrengues e aventuras. E segue lá no Instagram que tem stories lá quase em tempo real. Não sei se dá pra ver, mas aqui molhou até a janela aqui, ó. A chuva que deu. Deu tempo de fechar? Não deu tempo. Não, mas tava assim, né? Como sempre esteve, né? Metade aberta, metade fechada. Aí venta. Aí entra água. É bom que ela seca rápido. 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 E aí, galera, ali ó, tem um banheiro e um chuveiro. Custa cinco reais pra tomar o banho gelado e dois reais pra usar o banheiro. E aí, galera, ali ó. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.